Fala galera, beleza? Eu sou o Rodolfo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu trago pra vocês uma invasão na favela. Pra isso a gente vai lá na área 69 recrutar os melhores soldados do jogo pra subir a favela junto com a gente. Beleza? Se curtiu a ideia então, deixa o seu like pra ajudar a gente. Se inscreva no canal aí pra ficar por dentro das atualizações e várias novidades que rolam lá na comunidade do nosso canal. Instagram, Facebook aqui na descrição do vídeo. Então vem comigo aí subir a favela aqui no GTA. Galera, pra isso ser possível aqui no GTA San Andreas, a gente precisa de um código. Esse código é Recrutar Qualquer Um. Eu vou deixar ele disponível aqui na descrição do vídeo, que é pra baixo, quadrado, pra cima, R2, R2, pra cima, direita, direita, pra cima. Com esse código ativado você pode recrutar qualquer pedestre do jogo, ou NPC, seja policial, ou de gangue, até de gangue rival aí pra ser parte da sua gangue. Pra você invadir outros territórios de gangue aqui no GTA San Andreas. Além desse código, a gente também utiliza o mod menu do jogo, que é pra cima, R2. A gente vai em missões, vai em missões de história, vai passando aqui tabela seguinte, tabela seguinte, até a gente chegar na tabela 12. Na tabela 12 a gente vai ter que cumprir a missão Grove para sempre. Após cumprir a missão Grove para sempre, vai liberar os territórios aqui no mapa do GTA, pra gente poder invadir. Beleza? Então com os mapas liberados aqui na favela, tudo direitinho, a gente vai agora lá na área 51, recrutar os melhores soldados pra invadir a favela junto com a gente. Bora lá então? Fazer a manhã do foguetinho aqui pra andar mais rápido. Aqui que a gente vai subir, favela muito bem feita, território completamente dominado aí pela gangue amarela, não sei o nome dessa gangue aqui no GTA San Andreas, mas dominado por essa outra gangue aqui. Quase que pegou na gente, já receberam a gente aí com cartão de visita, bem interessante, cara. Olha que interessante, caraca, mano. Então, os melhores soldados do jogo aí estão ouvindo atacar a gente. Aqui nesse caminhão com certeza vai ter eles. Nossa. Beleza. Beleza. Bom, a gente conseguiu dois até agora. Não, larga disso. Vamos ser do mesmo time que a gente ganha mais. Vai, vem um, vamos ver. Vai, dois. Três. Vamos ver se vem mais um. É, esses dois aí estão meio bugados, né, cara? Quadrado pra baixo ali, dois, pra cima ali, um, bolinha pra cima, x esquerda. Beleza. Mas antes de subir a favelinha, eu vou tá indo lá no Splay, tentar deixar alguns soldados aí, meu, invulnerável, né, a tiro, essas coisas. Você precisa fazer ele entrar aqui, ó, na onde troca a cor do veículo, tipo uma funelaria. Então, a gente vai descer do cá, certo? Os nossos soldados vão descer junto com a gente, que são três soldados. Bom, tem dois, três. Aí, deu certo. Então, esse soldado que entrou comigo aqui, tá invulnerável. Vamos aí, galera, entra aí. Estão entrando aonde no tático aí? Foi, saiu dois. É meio estranho isso aqui que acontece até agora. Vamos, chamei eles agora. Sai do carro, apertei pra cima, vamos ver se eles vão entrar. Beleza, entrou dois, aí ele sai depois. E entra um. Cara, que negócio estranho pra caramba. Aí, agora vai. Aí, desceu dois de novo. E ele foi, desceu também. Ah, pode ser um bug do jogo também, mas de qualquer forma, vamos... Nossa, as caras... Vamos fazer a manhã do colete aqui pra... Informar o carro. Engraçado que em outro veículo, sem ser o veículo da... Da polícia, Eles entraram de boa. Havia a favela. Vamos subir a favela pelo morro. Ou pelos becos. Ah, vamos invadir pelos becos, né? Fica mais top. Vamos parar aqui, então. Soldados, eles vão descer com a gente. Por mais que o carro atorpele ele, ele vai continuar aí, com a gente. Cara, fui lá, peguei três soldados, só sobrou um. Vamos. Depois que você... Passou pelo processo de zombificação, você ficou... Você ficou bem louco, hein, soldado? Bora. Sobe aí. Aí, ó. Bom, minha área tá sob ataque. Olha esse cara aí, ó. Nada? Mas vamos colocar a prova aí, se ele realmente tá... Tá imortal ou não. Mas deve tá assim, senhor. Nossa, que palho bonito, cara. Muito bem feitinho. Vamos lá defender a nossa área primeiro. Primeiro a gente defende a área. Então, pra você mandar ele atacar, é só você mirar, apertar a bolinha. Botão de ação. Botão de ação. Ele vai lá e finaliza o cara pra você. Esses caras são bons, hein. É até legal, cara. Como se você pudesse dar um comando pra ele. Então, se você mira, aperta a bolinha, aí atropelaram ele aqui, ó. Mas como eu falei pra vocês, ó. Eles são muito... precisos. Vamos subir o morro agora. Ah, adivinha quem tá ali na motinha, hein? Bora? Partiu, então. Capitão da missão aí. Nosso soldado da área 69. É muito legal que você aperta pra cima. Agora a gente arrumou a confusão. Os pedestres que tão na rua aqui, tá virando um parceiro nosso, hein. Um chamando. Alô, tá vindo lá, tá de baixo. Pra ajudar a gente. Tão com uma pistolinha aqui. Eles tão vindo até de carro. Só que eu vou ser um pouquinho mais apelão. Cadê a minigun? Vocês vão vindo de carro. Vocês vão achar vocês aqui de frente, ó. Tchau. Isso é só pra começar a brincadeira, só. Primeira onda? É pra parar aí e voltar. Que isso, cara? O cara que tá da minha equipe aqui, ele saiu. Foi lá pra baixo e tava correndo já de medo. Que doideira. Isso sempre acontece quando a gente invade essa área aqui. Fica alguns aqui embaixo aqui. Sem subir. A gente não sobrevive a onda e nem domina a área. Se não matar eles. Tem que subir correndo já pra cima, senão a gente perde o território. Que doideira. Infelizmente o nosso NPC morreu. Não sei porquê. Mas a gente vai continuar testando aqui. Nas lives do canal. Só você se inscrever e ficar por dentro. Das lives aqui. A gente tá fazendo live de GTA Sandra direta. Eu vou tentar contratar aí um NPC só. Fazer o processo dele ficar imortal. Às vezes ele fica imortal só contra tiros, né? Não contra atropelamentos. Bom, a área é minha. Conseguimos invadir com sucesso então a favela. Então agradeço muito vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Tchau.